O Livro dos Salmos, Salmo 92 Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã as Tuas misericórdias e durante as noites a Tua fidelidade com instrumentos de dez cordas, com saltério e com a solenidade da arma. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as Tuas obras, os Teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende e o estudo não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Derrama sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos vêm com alegria os inimigos que me espreitam. Os meus ouvidos se satisfazem em ouvidos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos adros do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. 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 Amém.